Para agir dessa forma, interagir dessa forma, para ter esse resultado no case que você trouxe, que é sensacional, eu mapeei algo que eu enxerguei como ferramentas, né? Talvez que um mediador aí teria que ter. Por exemplo, inteligência emocional é fundamental para você atuar diante disso, a prática da escutativa, você ouvir, entender e não... Porque as pessoas têm essa mania, elas não ouvem, elas escutam, mas não ouvem, né? Sei lá, tem alguma coisa associada a isso. E uma outra ferramenta que eu mapeei aqui, que é esse mapa do público com o qual você está lidando, que é um organograma, para você conhecer as pessoas, até para saber como lidar com aquele perfil. Ou seja, são apenas essas ferramentas? Outras ferramentas precisam ser aplicadas para gestão e mediação de conflitos? O que você tem para dizer dessas ferramentas que eu observei aqui? Bom, essa pergunta foi muito boa, Walter, muito bacana, muito legal. Por quê? Porque o que o Walter está tratando aqui é o que a mediação chama isso daqui de técnicas. Nós chamamos isso de técnicas. E essas técnicas, elas, uma vez aprendidas, elas podem ser usadas entre as outras pessoas. Então, vejamos, dentro de uma questão emocional, que é o primeiro ponto citado aqui pelo Walter, é preciso que você entenda bem que uma bifurcação. Quando a gente fala de conflito, a gente fala de dois tipos de conflitos. O conflito intra, que é o meu conflito. Eu não gosto da minha calvície, eu não gosto da minha cor, eu não gosto do meu sexo, eu não gosto do meu peso, eu tenho problema de ansiedade, depressão. Esse é o conflito intra. Quem trata esse conflito não é mediador e nem tampouco síndico. Quem trata esse conflito é exatamente psicólogos, psicanalistas e psiquiatras. São eles as pessoas habilitadas para tratar sobre isso. Então, essa questão emocional, quando ocorre um desequilíbrio, você não precisa ter receio e nem ter medo. Oriente, motive. Chame uma psicóloga para dar uma palestra num condomínio, para que as pessoas descubram que existe uma psicóloga, para que as pessoas olhem para a psicóloga, para o psiquiatra, para o psicanalista. Puxa, eu gostei desse cara, eu gostei dessa pessoa e essa pessoa vai ser importante. Veja que é uma mensagem subliminar que você está dando para algumas pessoas que precisam de um apoio, mas de um apoio de orientação pessoal. Ali, aquele psicólogo vai levar essa orientação e, às vezes, você já viu uma pessoa que dirige um carro, que vê que está batendo na frente, mas ele não é mecânico, ele não sabe o que é. Do mesmo jeito é o síndico. O que o síndico tem que fazer é levar essa pessoa até uma oficina mecânica e dizer, manda suspender teu carro, vai que tem alguma peça aí quebrada. Ele não vai fazer nada, não é ele que vai ajeitar, mas o síndico só vai ser ponte. Dentro dos condomínios, eu costumo dizer todos os dias isso, uma coisa é o Alessander lá fora. Lá fora o Alessander, ele é advogado, lá ele é professor, ele é mediador, ele é palestrante, ele é autor de livros. Ah, mas o Alessander é tudo isso. Dentro de casa, o Alessander é uma pessoa super simples, que chora, que ri, que fica alegre, que fica triste, que tem uma cachorrinha que ele ama, uma das coisas que ele mais ama nesse mundo. Então, o Alessander é aqui, é aquele que vai para a pia, vai lavar as louças, se preciso for, vai varrer a casa. Dentro das nossas casas, nós não somos ninguém, nós somos nós mesmos. E, às vezes, nós mesmos, nós não nos aceitamos e precisamos de apoio de outras pessoas. Cabe, às vezes, de uma forma muito sutil, nós temos esse cuidado de orientar determinados condôminos. E aí Tchau, tchau.